meu torcedor brasileiro preferido mercado da bola falando aí em coisas envolvendo o verdão nosso parmeira o Gabriel Jesus parece que é desejo lá no Real Madrid Real Madrid está muito afim de contratar o Gabriel Jesus o jornal Marca da Espanha afirmou que o atacante faz o perfil de jogo utilizado por Carlos Ancelotti o Real Madrid acredita que Gabriel Jesus se encaixa perfeitamente na forma que Carlos Ancelotti joga lembrando que para o Manchester City foi o Haaland o Gabriel Jesus quer ser titular já não quer ficar mais no banco aquele negócio o Palmeiras tem direito a 5% em qualquer transferência do Gabriel Jesus para qualquer time e o City parece que vai vender por 60 milhões de euros ou seja, 308 milhões de reais atualmente se o Real Madrid pagar esse valor o Palmeiras vai receber mais ou menos 15,4 milhões de reais então está torcendo aí para que dê certo essa essa negociação e o Palmeiras lucre e o Gabriel Jesus tenha mais chances de jogar mais porque ele é mão de bola e vindo para o Palmeiras o José Manuel Lopes o Abel disse que não sabia de nada na entrevista foi até engraçado quando o repórter perguntou para ele mas as notícias são que o cara está aí veio fazer fazer os exames aí antes de anunciar aí deu até uma declaração é um grandíssimo clube o maior do Brasil um dos melhores clubes da América e será um prazer trataremos de defender até a morte como fiz aqui lá no time dele estou tranquilo pode acontecer de tudo mas até que não se defina não podemos dar nenhuma resposta estou tranquilo é um grandíssimo clube que se resolva então quer dizer ele está na expectativa realmente dessas negociações se concretizar então pode chegar logo aí o José Manuel Lopes no Palmeiras e aí que você já viu vem a janela aí de julho e tem times de olho nossos craques né cara um deles é o Rony é o Rony é que está o Rony está na lista de reforços avaliados pelo Ajax não é a primeira vez que falam para esse time da Holanda que é o Rony né cara é apesar de ter prioridades mais jovens para fortalecer o setor o clube holandês enxerga no atacante do Verdão que tem 27 anos um jogador pronto para Alfred Schoed Rider que é o novo técnico lá que entrou no lugar do Eric Ten Hag que foi lá para o Chelsea né para o Manchester United o Eric Ten Hag né então vamos aguardar né se realmente o Rony vai para o Ajax né cara os caras vão investir uma grana aí com certeza vão tentar comprar e aquele negócio todo jogador brasileiro tem vontade de ir para a Europa cara e o Rony não deve ser diferente imagina oportunidade de jogar no clube holandês nível de vida receber em euro né lugar bonito cara organizado seguro não tem essa pila de torcedor que nem tem aqui né aqui os caras começam a ir mal a galera já começa a ameaçar a família cercar na rua cercar carro é complicado lá acho que não tem dessa história não lá os caras são bem mais tranquilos é um mundo um pouco mais civilizado que nós infelizmente é essa que é a realidade tá vamos ver e agora né a Leila Pereira falou que o Danilo não sai do Palmeiras de jeito nenhum né sei que vocês lembram disso só que o Real Madrid parece que vai investir né já mandou até uma turma aqui para avaliar o Danilo querem levar o Danilo para o Real Madrid cara imagina a cabeça do moleque como é que não fica velho sabendo que tem um Real Madrid te monitorando e querendo fazer uma proposta para o Palmeiras para levar ele cara cara é difícil velho esse moleque não ficar doido velho ficar doido qualquer um ficava louco velho imagina você vai para o maior clube do mundo praticamente é o Real Madrid né pode ter Champions League lá aqui é a Premier League mas o Real Madrid é o é o futebol né cara é o símbolo eu acho que é o máximo do futebol do futebol e todo jogador quer jogar no Real Madrid velho quem que não quer ir para aquele clube né então assim né ela falou que a Leila deu a declaração que o Palmeiras precisa comprar jogadores com o Merentiel e na janela do meio do ano o Danilo não sai pode cravar só que nessa segunda-feira é o Real Madrid teria enviado uma equipe de scout para observar Danilo de perto a informação procede do colega Ekran Conor especialista no mercado de transferência do futebol no portal fichagens só que o time do presidente Florentino Florentino Pérez parece que tem a concorrência do Atlético de Madrid quer dizer além do Real Madrid tem o Atlético de Madrid querendo levar o Danilo será que o Palmeiras vai aguentar a investida o foda é a cabeça do moleque né velho esse que é foda tipo a vez o Palmeiras até aguenta mas será que o moleque aguenta não ir isso que é foda é isso que aí depois como é que fica ele jogando aqui complicado né sabendo que poderia estar lá na Espanha jogando no maior clube do mundo é é foda eu não sei não vamos aguardar né mas é isso no Maestro Tranquilo Notícias do Verdão aí até mais